Tem um braço que eles usam aplicativos originais. Então, ao invés de criar um vírus que seria um pouquinho mais difícil de infectar, por exemplo, o iOS, eles falam para você baixar Zendesk e Ndesk, que está liberado nas plataformas oficiais, porque é um aplicativo de acesso remoto, até inclusive para muitos técnicos arrumarem seu computador à distância, de controle remoto, que a gente chama. E eles falam para você baixar como se fosse isso de segurança, validar o acesso, e você perde, ou pelo menos acompanha lá a sua vida acabando, enquanto sua tela está travada. E cara, tu que é um advogado, dá para correr atrás? Eu sei que a gente falou sobre isso no podcast também, mas em geral, por exemplo, no caso da Adriana, em geral, dá para correr atrás dessa grana ou é uma grana que já era? Eu vou dar um... Estou interessadíssima nessa resposta. E eu vou dar uma resposta muito legal, que foi, isso é recente, essa é a conclusão, e foi com base em jurimetria, que é a inteligência artificial estudando decisões dos tribunais. Interessante. O que eu posso dizer hoje é o seguinte, isso está mudando, porque isso chegou na vida dos juízes, dos embargadores e dos ministros. Ah, é? Tomaram o golpe? Eles começaram a sentir, eles ou familiares, e aí enquanto não chega, até então, mesmo com o compliance avisando bastante e tal, a gente estava tendo uma dificuldade de reconhecer falha, para responsabilizar banco e etc. Aí isso está mudando, porque isso está chegando na ponta, e aí você tem, por exemplo, a esposa do juiz, ela perde uma grana, ele fala, mas como? Como pode ser tão fácil? Não pode ser tão fácil. Ele sente na pele e começa a aplicar com mais rigor. Essa foi uma conclusão que a gente tirou num estudo recente. E é interessante, porque é uma mudança de responsabilidade que acaba sendo também gato e rato. Por que o banco faz para se eximir? Ele te alerta, ele te avisa cada vez mais. Então, quanto mais ele te avisa, menos responsabilidade ele tem, se não for, se você deu causa, né? Se não for algo que ele invadiu o sistema direto, sem a sua participação. Agora, normalmente, você participa, o usuário, você acaba errando. Agora, é diferente da situação que eles estão concluindo hoje, que a responsabilidade pode ser até objetiva. Significa que, se der o problema, você tem que pensar assim, por que importa se o usuário contribui um pouco ou não? Tu acha isso justo? Olha, objetivo, não. Isso pode criar umas distorções esquisitas? É assim, é que também tem no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, culpa exclusiva do consumidor. Se é culpa exclusiva, você não tem a falar. Mas, o que eu defendo? Eu defendo que, com punições dos tribunais, a gente obriga os bancos a melhorarem. Tá. Não sempre, e nem sempre serem responsabilizados, mas sempre melhorar. Porque eu acho que só o compliance de falar, a gente não pede para pôr o cartão de crédito na portaria, cortado, esse alerta vale. Mas eles também podem, além do alerta, criar um sistema de segurança para o cartão. Porque se tiver uma transferência, uma compra muito divergente, muito estranha, ou muito alta, ele bloqueia. Então, eu defendo esse tipo de evolução. Eu sou bastante crítico de plataformas e bancos, porque eu acho que eles sempre podem melhorar. Eles faturam muito, têm uma gama muito grande de usuários e poderiam trazer mais... Eu também acho que eles poderiam melhorar, eu sempre acho que eles poderiam melhorar. Mas eu também preciso reconhecer que já melhoraram. Muito. 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 E soluções simples. Vou pegar um banquinho online. Olha a solução. Um banquinho online. É. Porque você sabe como é que é, né? É, claro. Um banquinho perto do... Perto do Durso e Durso, advogados. Não está no troquinho. O banco um dia olhou e falou, poxa, vamos melhorar a questão do Pix. Quanto de valor disponível você precisa para o Pix na rua? No 5G, na sua internet móvel? 2 mil reais por dia está mais do que o suficiente. Você gasta mais de 2 mil reais comprando pizza? Eu não entendi. Tá bom. 2 mil reais por dia, fora de casa. Eu acho que está suficiente. Ok. Mas pode ter gente... Para o Pato, para mim, beleza. Eu não sei. Para o... Sei lá. Mas ok. Roberto Júlio. Mas esse cara... Esse cara... É, para o... Mas esse é a exceção da exceção. Total. Público em geral. Mil reais está mais do que bom. Eu também acho. Legal. Acima disso, só libera no Wi-Fi da sua casa ou no Wi-Fi do seu escritório. Ou você seta um Wi-Fi... Dois Wi-Fi. Exato. Legal mesmo. Ele criou isso. Eu já vi isso, na verdade. Existe. Funciona. Tem um banco que criou. Funciona. Puta solução. Agora, eu tenho uma pergunta. Porque a gente tem no Brasil... Quando você olha lei trabalhista, normalmente, sempre o funcionário, que é a parte mais fraca, ele tem mais razão. E até de um jeito injusto, né? Porque é aquela coisa. Se a pessoa que está... Se o funcionário não aparece, ele entra de novo. Se você não aparece, é causa ganha, revelia, enfim. Isso existe também nesse tipo de crime de olhar e falar o banco parte mais forte, poderia ter investido. E coitadinha da Adriana, perdeu a maior grana. Isso tem nome, inclusive. Está no Código de Defesa do Consumidor. É hipossuficiência do consumidor. Entendi. Então, a empresa é mais poderosa, mais rica, tem mais informação e ela consegue mudar o sistema. Você não. Além de tudo, se você assina, normalmente, contrato de adesão. Você não pode nem discutir cláusula. Você é consumidor. Então, a sua palavra... Tem até o que a gente chama de inversão, donos da prova. Olha que loucura. Deve ser muito bom, mano, ser um advogado. Pois é. Você sabe, né? Melhor ainda, ser amigo de um. Liga pra ele, ele vem aqui. É isso. Eu falo. Você precisa ter três ou quatro melhores amigos. TI é sempre bom. Um amigão, um pato. Pra arrumar impressora. Não. Ou é, sabia que esse daí, esse é o problema da geração Z. Eu vi uma reportagem sobre, não sei se a geração Z, ou os mais novos, tipo minha filha. As minhas passas sofocam lá, de vez em quando. Você tá lá impressando. Nossa, joga coisa dentro da impressora que quebra o carrinho. Mas, desculpa. TI é muito importante. Um amigão, por isso que o pato é o meu melhor amigo. Um médico e um advogado. São três bons amigos. Bom, eu tenho esses amigos aí também. E com médico, inclusive, eu sou meio vacilão. Porque eu tô assim, tô pra ir lá mó tempão. Ele já me pediu o exame. Tem um ano e eu não fiz nenhum. E aí eu tenho vergonha de ir lá, porque... Até você tem problema. Aí você liga no... Três da manhã. Tô sentindo uma dor no peito aqui. Já rolou. Rolou outro dia, inclusive. É. Mas você tá bem. Tá com cuidado. Tô, moleque. Tô ficando maromba. Vou ficar igual Maui. Da Moana. É, boa.